É sequência de mente, mente, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safado, eu te empurrando a piroca Vou, ó, ó, eu empurrando a piroca É sequência de mente, mente, botadão e soca, soca É sequência de mente, mente, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safado, eu te empurrando a piroca Vou, ó, ó, eu empurrando a piroca É sequência de mente, mente, botadão e soca, soca É sequência de mete, mete, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safado, eu te empurrando a piroca Eu empurrando a piroca, é sequência de mete, mete, ponta, não e soca, soca Vai ficar de quatro, é quatro horas de pau dentro Tá fuladente, não tira de dentro, não, tá fuladente, não tira de dentro Tá fuladente, não tira de dentro, tá fuladente, não tira de dentro O menor aqui da tropa, vai fuder sem sentimento Tá fuladente, não tira de dentro, tá fuladente, não tira de dentro O menor tá fuladão e vai fuder sem sentimento Tá fuladente, não tira de dentro, tá fuladente, não tira de dentro O menor tá fuladão e vai fuder sem sentimento E vai voltar sem sentimento Tá fuladente, não tiro de dentro Tu joga pra trás, tu costa e encosta, tu costa e encosta DJ do baile que te sarra pirota Tu joga pra trás, tu costa e encosta O DJ do baile que te sarra pirota Tu joga pra trás, tu costa e encosta O DJ do baile que te sarra pirota Tu joga pra trás, tu costa e encosta O DJ do baile que te sarra pirota Tu joga pra trás, tu costa e encosta Tu joga pra trás, tu costa e encosta DJ do baile que te sarra pirota Tá de lança e maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Preta atenção pro bagulho é doidão Trava essa puta que cara safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica não para Ai senta no meu palhaço Oi senta no palhação Vai senta no meu palhaço Oi senta no palhação Vai senta no meu palhaço Oi senta no palhação Vai senta no meu palhaço Oi senta no palhação Oi senta no palhação Vai senta no meu palhaço Oi senta no palhação Vai senta no meu palhaço Oi senta no palhação Obrigado.